O presidente americano Barack Obama visitou Nova Orleans nesta quinta-feira para celebrar a reconstrução da cidade dez anos depois de ter sido devastada pelo furacão Katrina. Obama elogiou a extraordinária resiliência da cidade e destacou a confiança dos americanos no governo. O democrata percorreu a pé o bairro afro-americano de Treme, um dos mais antigos da cidade. O local foi devastado há uma década após a catástrofe natural mais cara da história dos Estados Unidos. Segundo o governo, as perdas chegaram a 150 bilhões de dólares só para a cidade de Nova Orleans. Esta cidade está se movendo na direção certa e eu nunca estive tão confiante de que juntos vamos chegar onde precisamos ir. Vocês me inspiram. O Katrina, um furacão de categoria 5, a mais alta da escala, atingiu a costa sul dos Estados Unidos em 29 de agosto de 2005. Nova Orleans, em parte construída no nível do mar, ficou mergulhada no caos. Mais de 1.800 pessoas morreram por toda a costa sul dos Estados Unidos, a maioria na cidade, e mais de um milhão de habitantes foram evacuados.